Olá pessoal! Bom, hoje é terça-feira aqui no Japão, gente, e hoje vocês estão aqui dentro do carro comigo Eu preciso fazer algumas coisinhas na rua e eu acho que eu vou conseguir gravar um vlog da semana pra vocês Então, hoje é terça-feira, aí eu acho que eu vou gravar mais amanhã Os dias que eu tiver de fazer alguma coisa, eu vou gravar, reunir tudo num vídeo só e postar, senão fica muito extenso, né? E como vocês estão vendo, eu já estou em carro diferente, como eu comentei no último vlog, a gente trocou de carro E esse carro aqui eu estou gostando, estou muito feliz A Yukinha está lá atrás, né, Yukinha? A Yukinha está lá no cantinho Ela ainda está se acostumando, eu também estou acostumando porque esse carro é diferente O freio de mão antes era aqui, aquele que vocês estão acostumados, né, o freio de mão assim Esse aqui não, ele é um freio de mão no pé, então é diferente A marcha é aqui, né, então aqui que eu mudo pra deixar Mas ele é um carro automático, normal, super econômico, gente, super, super econômico E agora eu tenho que ir na prefeitura, pegar alguns documentos pra fazer a transferência, né, do proprietário pra mim E também eu estava fazendo a transferência do seguro e tal, então eu estou com o documento aqui do carro É assim que é um documento de um carro em japonês, né, tá nessa pastinha aqui É essa folhinha aqui, o documento do carro Então é assim E daí eu preciso fazer mercado E, gente, eu estou com o meu olho mega irritado porque agora é época de cafunxô Que é onde, a época que solta o pólen dos cedros, eu acho, esqueci o nome da árvore Não sei se é eucaliptos Que faz muito mal pra gente que é alérgico Então muitas pessoas ficam alérgicas Eu passei na clínica, já peguei colírio, já peguei um remedinho nasal, né Pra... porque você começa a espirrar e o meu olho, ele coça muito como se fosse uma conjuntivite Agora não tá muito, mas tem hora que eu não aguento, eu coço e fica super vermelho Parece que eu chorei um monte Então é bom usar máscaras É assim, o meu não tá forte, por isso eu não tô usando máscaras Mas tem pessoas que tem que usar até um óculos protetor contra esse cafunxô Porque é muito forte, a pessoa passa mal, tem que tomar ajeição É horrível, gente Mas enfim, então eu tenho que ir lá na prefeitura Tenho que ir no mercado fazer algumas coisinhas E vocês vão comigo, ok? Então vamos lá Oi pessoal, voltei, olha quem estava aqui me esperando Com muita saudade Ela está ainda se adaptando no novo carro, né Ioquinha? Ai mamãe, como eu amo você Como eu amo você Como eu amo, fala oi pro pessoal Oi pessoal, oi pessoal Vai aqui Então eu já peguei Olha, eu tô toda descabelada, gente Eu já peguei minha documentação Documentação não, os documentos, né São dois documentos Esse aqui, se não me engano, se chama Juminho Acho que é isso E esse aqui é o Inkan Shomencho Que é o negocinho do meu Inkan Que é o carimbinho com o sobrenome Matsura, né Como vocês sabem, alguns não sabem Mas aqui no Japão, qualquer documento que você vai ter que assinar Você pode até assinar, assim Como a gente escreve no Brasil Não com assinatura igual do Brasil Mas tipo, o nome seu Em Romaji, né Escrito assim Mas aqui tem o Inkan Que é o carimbo do sobrenome Então tipo, o nosso sobrenome é Matsura Então esse aqui é o carimbo do sobrenome nosso Então é com isso que é registrado, comprado, feito as coisas, tá Então por isso que eu vim pegar esse documento aqui Que eu tenho um cartãozinho registrado com o sobrenome meu e tal E eu vou precisar disso pra fazer a transferência do carro Umas coisas bem burocráticas e tal, sabe Então eu vou precisar colocar isso aqui no correio Pra mandar lá pra loja Que vai fazer isso aqui pra mim E aí, o Quinha está aqui, né gente Ela tá toda assim Ai meu Deus do céu Não sabe nem onde, olha Então agora eu vou dirigir E depois eu falo com vocês, tá Até daqui a pouco Now what can I do When my feelings getting stronger And the way that you move I can't take it any longer I'm addicted to you Oh I love the way you're looking at me I'm addicted to you Let me show what I got for you girl So won't you come alone Together we're stronger The night ain't really over So baby come alone Sit back, relax, turn off your phone And I will make you feel Oi pessoal Oi Bom pessoal, a Thalita não está muito animada hoje E a Thalita amanheceu muito mal Aliás, desde ontem ela estava com febre Ontem à noite ela estava com 38.4 de febre Aí depois deu uma baixadinha E hoje de manhã ela amanheceu mal Ela está com ânsia Acabou vomitando Né Thalita? Não consegue comer nada Então eu não sei se ela está com alguma virose Alguma coisa Então agora a gente vai levar ela na clínica Ela abre às três horas A gente está indo levar ela lá Para ver o que é O que aconteceu Porque de um dia para o outro Ela começou a ficar muito mal E né Thalita? Não desce nada Ela não consegue comer nada Ela só estava bebendo água Para ficar hidratada Então a gente vai lá na clínica E depois a gente vai fazer algumas coisinhas E a gente leva vocês Então até daqui a pouco E aí pessoal voltamos E a gente quase morreu dentro daquela clínica Ficamos três horas Quase três horas lá Né Thalita? A Thalita teve que tomar soro Fazer exame de sangue Né? E deu que ela está com um vírus É... Ela está com os glóbulos blan... Glóbulos blancos Os glóbulos brancos alto, né? A quantia era alta, né? É... O normal seria quatro mil E o dela apontou que estava com quatro mil e quinhentos Então deram um monte de remédio para ela ali, né? Está com a sacolinha ali E daí deram uma listinha aqui De tudo que ela não pode comer E o que ela pode comer Na verdade o que pode comer é bem pouquinho, né Thalita? Arroz branco, tofu, peixe branco, pão torrado, udon, água quente E não pode comer nada assim Tipo leite, iogurte, manteiga, fruta, suco Comida gordurosa E enfim, né? Então a Thalita está com os remédios A gente já vai para casa Aí eu parei agora aqui Nos produtos brasileiros Ali o mercadinho ali Ali O mercado ali, está vendo? Ali e ali Que é a bandeira do Brasil E eu vou comprar carne Porque ali tem um açougue também junto E como vocês podem ver É... Já está o pôr de sol Já é quase... É tosse, Thalita Quase seis horas já E o nosso dia se resumiu nisso, gente De manhã a Thalita ficou em casa Não estava boa A tarde a gente foi para a clínica Ficou praticamente a tarde toda lá E agora a gente está indo embora para casa, tá? Então é isso Vou dar um oizinho para vocês E vejo vocês amanhã então Beijinhos e até amanhã Tchau Olá, pessoal Oi! Hoje a Thalita deu um oi Mais animadinha, né Thalita? Está um pouquinho melhor já Graças a Deus Está tomando os remédios E já está começando a ficar melhorzinha Que horas são, Thalita? Por favor? Acho que é umas cinco horas já? Cinco e oito Cinco e oito da tarde A gente não saiu cedo porque a Thalita ainda não estava muito legal E agora à tarde aproveitei para ir no banco, ir no Correio fazer algumas coisinhas E a gente veio aqui no Recuém que eu precisava comprar algumas coisinhas para casa, itens de cozinha Então a gente vai lá dar uma olhadinha e vocês vão junto, então bora lá! E olha que legal, gente, essa pulseirinha aqui Ela é para reduzir aquela energia estática, sabe? Quem leva muito choque, aí você usa ela, ela ajuda a reduzir um pouquinho Legal, né? Tem várias cores, preto, azul, aquela embaixo também, não é? É, acho que é também, não é? Não está dando É tudo aqui, né? É legal E aqui tem coisas para casa, tem baçouras, tem essa parte aqui de lavanderia Olha que fofinho, tem um monte de coisa para... Saquinhos para você colocar a roupa, para não misturar com as outras peças, né? Bem legal, tem produtos aqui, aqui também tem mais coisas E aqui também, e também tem mais aqui Olha que lindo, essas coisinhas de... bem fofinho, né? Oi pessoal, voltamos e já estamos aqui com as nossas tranqueirinhas Olha, sacolinha do Taiso E a Thalita está ali, não resistiu também E comprou algumas coisinhas A Thalita vai mostrar para vocês o que ela comprou O meu é muita coisa, então nem tenho como ficar mostrando Mas o que você comprou tanto, Thalita? Eu comprei esse marca páginas Olha que fofo esse marca páginas, gente Olha Dá para ver? Deixa eu ver se vocês conseguem ver Aí É de ovelhinha, né? Aham Bem fofinho, né? E esse coisinha do LINE vai abrir agora? Não? Não A Thalita comprou esse aqui Que ela acha que tem um docinho aqui dentro, né? Tem uma cartela de adesivo também Porque como vocês sabem, a Thalita ama coisinhas do LINE Então pegou essa cartelinha aqui E só, né, Thalita? Aham E agora a gente vai passar ali no suquiá Que a Thalita quer comprar uma sopinha para ela Porque agora está batendo fome, né, Thalita? Aham Ela ficou dois dias, assim, quase que sem comer Ela tomou soro, né? Como eu falei para vocês E agora a gente vai passar lá para ela pegar uma sopinha E a gente vai para casa E como vocês podem ver, não tem nada de muito interessante Né? Oi? Yukinha Ah, é E tem a Yukinha aqui também, gente Oi, pessoal Oi, pessoal Pra vocês verem, assim, nossa vida não é nossa demais, né? Então é apenas uma quarta-feira simples E a gente veio só aqui resolver Resolver isso não Fui no banco, fui no correio E vim comprar algumas coisinhas aqui Então agora vamos comprar uma sopinha E vamos embora para casa Porque a noite A noite Eita, isso O dia já acabou E como vocês podem ver, gente Eu estou, né? Praticamente sem make nenhuma Só passei aqui Nem rime Eu estou bem básica mesmo Bem como é o dia a dia da gente Né, Thalita? Tá, é isso, pessoal Vamos lá, então Comprar uma sopinha Tchau, tchau 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 E aqui as comidas que tem, gente Olha Todas essas comidas tem ali Para pegar E cadê a sopinha, Thalita? Acho que é ali embaixo, né? Eu queria esse daqui Mas eu não posso A Thalita queria esse aqui, ó Esse tiso gildon É? Que é arroz Carne e queijo Esse aqui Cadê? Deixa eu mostrar Cadê o meu dedo? Aqui Esse aqui Aí tem um que é simples Tem uns que vai Aquele de cima vai o ovo Tem gente que gosta Eu não gosto Aí a gente vai pegar ali Só esperando o carro ali da frente Pegar Essa aqui que é a sopinha Que eu vou pegar Ah, cadê? Tem carne que eu falei ali, ó Ah, é Essa sopinha aqui de cima ali, ó Bem no cantinho ali Aquela sopinha ali Então agora a gente só vai pegar a sopinha ali E ir embora pra casa E então a gente vê vocês amanhã, então Tá? Ok? Beijinhos E até amanhã Tchau Olá, pessoal Bom, pessoal Hoje é sexta-feira aqui no Japão Dia 6 de março E agora a gente tá indo lá pra Hamamatsu No Banco do Brasil Resolver algumas coisinhas lá E por isso Meu excelentíssimo marido está aqui Hoje não é sábado? Não, não é sábado Ele falou Nossa, tá parecendo sábado hoje, né? Eu falei Não, não tá parecendo sábado Ele é pra... Porque ele trabalha, né? Então ficam contando os dias pra chegar no sábado E eu tô com essa cara Ah, claro que fica Todo mundo fica contando Todo mundo conta Pra que chegue o final de semana Ai, você queria que chegasse na segunda-feira? Ai, que mentira, né? Duvido E eu tô com essa cara meio inchada, gente Meu olho tá inchado aqui Porque eu tô com alergia, né? Agora é época de cafunxô Como eu já comentei em algum vídeo Que é a época que solta pólen, né? Dos cedros, de eucalipto Sei lá, com outras árvores Então aqui no Japão as pessoas são muito alérgicas a isso Algumas não pegam Outras têm alergia demais E eu tenho um pouco Então eu já tomei remédio Tô usando colírio Mas mesmo assim eu tô com a cara O meu olho aqui tá inchado Eu também tô com a cara meio amassada Que eu acordei há pouco tempo, né? Por isso que eu tô com essa cara amassada Parece que parece sábado hoje Não, não é Não parece sábado Você vai ver na rua como não parece sábado Então a gente vai lá pra Ramamato Fazer algumas coisas E o que a gente fizer A gente vai mostrar pra vocês Hoje eu encerro Esses três dias de vlog que eu fiz Eu fiz terça, quarta e quinta Que eu filmei algumas coisas que a gente fez Que vocês queriam ver Então a gente fala com vocês depois E a gente já chegou Pessoal, estamos aqui pertinho do Banco do Brasil O dia que eu vim Estou tirando o negócio aqui O dia que eu vim aqui tava chovendo Então não deu pra mostrar muito bem pra vocês Mas eu vou mostrar agora como que é de novo A frente aqui E o banco é assim, gente Aquele dia tava chovendo Não deu pra mostrar pra vocês Né? Mas é assim E o senhor Matsura já entrou lá Então eu também vou lá agora E depois eu falo com vocês Oi pessoal, voltamos E agora a gente já tá aqui Saímos do banco Já andamos bastante E agora a gente tá aqui Na frente de outro produto brasileiro Porque a gente veio comprar Massa É massa de tapioca que fala, não é? Farinha Farinha de tapioca E a gente veio comprar farinha de tapioca E é que vende churros Olha os churros Você vai querer churros, amor? Não Não, né? Ele é um cara saudável Então ele não vai Então a gente vai ali e já volta E nós voltamos Paramos aqui um pouquinho Pegar comida pro senhor Aqui Que sai, já tá com fome Você não tá com fome? Você não tá com fome? Não, tá Brincadeira, gente É que a gente ficou lá no Banco do Brasil Umas três horas E aí a gente Eu até perguntei pra moça Vai demorar muito, né? Porque, tipo Quer que eu vive igual um passarinho? É porque eu como pouco E ele não come tão pouco quanto eu, né? Eu como pouco Lógico, eu como pouco Não, você não come muito Mas eu como muito pouco Então eu não tenho fome, assim Direto, assim Que nem toda hora E eu não tenho fome toda hora? Não, tem Toda hora você tá querendo beliscar alguma coisa assim É, ele sempre Eu imagino Eu sou um cara que vive de dieta Não Mentira Aí então ele passou Pegar aqui Tá aqui Né? Pronto Vem tudo prontinho ali E a Thalita não está aqui Porque ainda ela não está bem A gente precisou ir no banco Então ela não pôde ir Ainda lá Não tá muito legal Tá tomando os remédios Tá deitadinha de cama Então por isso ela ficou lá com a Yuki E a gente veio Então como vocês podem ver Foi sim Esses três dias que eu gravei São dias simples Não tem nada demais A gente tem uma vida normal A vida nossa não é só passear E ir pra cima e pra baixo Não, gente A gente não tem essa vida toda glamourosa não A gente tem dias normais Eu lavo roupa Eu limpo a casa E eu edito os vídeos Cuido do blog Cuido de casa Tem família Tem marido Tem filha Tem cachorro Então assim Às vezes as pessoas confundem um pouco Assim Acha que porque ver vídeos de passeios De viagem Seria da hora Quem não queria Já pensou se a gente tivesse uma vida assim Só passeando e tal Mas não A gente tem uma vida normal Ele trabalha também Tem um emprego numa fábrica e tal Então temos uma vida normal A gente não vive só passeando E oba-oba Mas a gente tenta ser feliz Da melhor forma possível A gente aproveita o momento Todo momento a gente tem que aproveitar E ser feliz Porque a gente não sabe o dia de amanhã Então aproveite o seu dia E espero que vocês tenham gostado Desses simples dias São simples dias Gente Não tem nada de diferente E espero que vocês gostem Fiz de carinho Fiz com coração pra vocês E agora a gente vai embora pra casa Já é tarde Sexta-feira praticamente acabou E eu vou lá trabalhar mais um pouquinho Pra liberar vídeo pra vocês E é isso Então Espero que vocês gostem Um beijão E vejo vocês nos próximos vídeos Mataná Bye Tchau gente Tchau